E aí gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma revisão nessa melgueira, eu já entrei num período de escassez, tem pouca flor, faz um mês que não chove e vamos ver como é que está a melgueira, ver se ela tem mel ou tem que entrar com alimentação artificial vamos ver, fazer uma fumaça aqui na bota, vamos abrir e vamos ver como é que elas estão uma fumaça minha pôr o braço Tira um quadro aqui da derrata Tá cheio de mel, esse lado já está bem aperturado Mesmo não chovendo e tendo pouca flor, elas continuam com a melgueira cheia, não comeram mel Olha só Bem cheinho Todo percolado, pronto para colher Eu nem vou tirar os outros quatro, para não estressar muito ela Já vou fechar a caixa E logo já dá para fazer a colheita desse mel É isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo